Leandro Leão Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era, eu era Agora com vocês, o poeta Gil do Banhão Vem pra cá meu amigo Oh Leandro Leão, vamos embora Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de Gil, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Obrigado Leão, valeu parceiro Grande poeta Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era, eu era Isso é coisa pra 40 graus Não pense não Nesse carnaval Leandro Leão Eu tenho mais que tá nessa Fazendo mesura na ponta do pé Quando o frevo começa Ninguém me segura pra ver como é Eu tenho mais que tá nessa Fazendo mesura na ponta do pé Quando o frevo começa Só ninguém me segura pra ver como é O frevo madruga lá em São José Depois violinha praça do Jacaré Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina vem depressa que esse frevo é bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina vem depressa que esse frevo é bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Vem depressa que esse frevo é bom demais O frevo madruga lá em São José Depois de Olinda, praça do Jacaré Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina vem depressa que esse frevo é bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina vem depressa que esse frevo é bom demais Isso é coisa pra 40 graus Nos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou Descendo ladeira, fazendo poeira, tossando calor Nos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou Descendo ladeira, fazendo poeira, tossando calor E na mistura colorida da massa Fui bater na praça a todo vapor Descandei, passando pelos bares Tirei a menina, voei pelos ares No pique do frevo, caí como um raio Me segura se não eu caio 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 Não pense não, nesse carnaval É Leandro Leão, isso é coisa pra 40 graus E voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Quero ver novamente vassoura na rua bafando Tomando umas e outras e caindo um passo Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Quero ver novamente vassoura na rua bafando Tomando umas e outras e caindo um passo Cadê torenos, cadê bola de ouro Raspaz os lenhadores, troca o batido de São José Quero sentir a embriaguez do frevo Quem entra na cabeça depois toma um corpo e acaba no pé E voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Quero ver novamente vassoura na rua bafando Tomando umas e outras e caindo um passo Voltei em Recife Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Quero ver novamente vassoura na rua bafando Tomando umas e outras e caindo um passo Cadê torenos, cadê bola de ouro Raspaz os lenhadores, troca o batido de São José Quero sentir a embriaguez do frevo Quem entra na cabeça depois toma um corpo e acaba no pé Raspaz os lenhadores, troca o batido de São José O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois açutos, tem sachiba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois açutos, tem sachiba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada